Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça diz para Irene que ela te copiou e que o filho que está esperando não é de Daniel. Ela conta que teve um caso com um delegado para ter um filho herdeiro. Graça vai descobrir que tem uma irmã e ficará surpreendida. Ela diz, agora que eu sei que você é minha irmã, eu fico chocada. Você que herdou tudo da pinada. Eu fico chocada e agora eu descubro que você é minha irmã. A irmã de Graça diz, sim, somos irmãs da parte de pai. Seu pai é um pilantra e eu não quero ele como pai. Jamais eu vou olhar para a cara de um sujeito igual o seu pai e chamar ele de pai. Ai você eu queria conhecer, Graça. Mas eu percebi, olhando na sua cara, que você é mau caráter igual o seu pai e a sua mãe. Graça diz, nossa, porque ofensa, porque você está ofendendo a minha mãe? Que ela te fez, o meu pai, eu até entendo que ele te rejeitou como filha. Mas a minha mãe? A mulher fala, sua mãe é uma amante. Ela trai o seu pai com outro homem. Assim como o seu pai traiu ela. Com várias mulheres. Graça diz, não entendo o que você está falando, mulher. Você está ficando louca. Minha mãe é uma mamã santa. Jamais ela ia fazer isso. A mulher diz, Igual o Bolsonaro, né, que roubou milhões e que passou a sua mãe e o seu pai. Igual o Bolsonaro que foi para a cadeia. Desculpa que dizer não foi. É isso, né, que você quer dizer. Que a sua mãe puxou o ex-presidente racista e homofóbico do Brasil. É. A sua mãe tem um caso com o Luiz. Graça fica chocada e diz, O meu presidente, o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Não pode o nome dele em meio disso. A mulher diz, A mulher diz, Que você ia ser bolsonarista. Mal caráter. Como todos. Como todos. Que você que fizerem o casamento do Brasil. Como todos. Ali. Como todos. Qualquer a mãe. Você que é o casamento do Brasil. O senhor amanhã. Olha o segurança? O senhor amanhã? Quem tem um善. O senhor amanhã. E aí